Música Calma no tarimbana e o som pra mais topada Tem uma batalha fechada com o sol da tarde caindo O paireiro do Maraguato se abriu no horizonte Trazendo um novo reponte no fim de tarde Caindo no supercampo se chegou pra campeada No novo de uma gateada fez de aberta ter respeito Desencionar a amada já não saudar Não jura, mas está quando afigura Vem na frente com seu jeito Ser bom, vai ter pura fome, ajude a dormir Passa a milha e o vento na coxilha Não se copa sempre as casas Aquele sangue é um boneiro, não deve ser mais Caseiro, cantava nos decantinhos Quarto porto nas braças A mocidão da campanha Atenção da lhe feita Passa a milha e o vento na coxilha Com olhos negros de noite que ela mesma cresceu O resto que tinha sonhos na outra na uma Trocada Fechou a canção encostada Porta certeza Que o canção encostada Que o canção sonho ser base A com sombra de tarumã Ser um galo das manhãs O gato é do branco em filha Sonho com olhos da prenda Vestidos de primavera Aprovecido na espera O sol pontear da coxilha Fica no arreio suado O silêncio tem esforas Um cérebro com cor de amora Queimando em fogo de chão Uma cunha e uma pomba Retorçada na cancora E o salário do amor Pelos cantos do cancão